Música Música Quero ver cair Oh, 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 aê Quero ver cair Quero ver cair Música Zul, zul, zul Capoeira mata um 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 Onde tem marimosa É Zul, zul, zul 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 Oh, 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 aê Quero ver bater Quero ver cair Oh, 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 aê Quero ver bater Quero ver cair Que eu venho bater, que eu venho cair Que eu venho bater, que eu venho cair Zum, 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 pra pumeir a batar um